Fala pessoal do canal Chaveira Bel, hoje eu quero mostrar mais um detalhe da TCL, uma coisa aqui, está passando Netflix, minha esposa está assistindo Netflix, mas eu vou fazer esse vídeo porque eu tive uma... Alguém me perguntou uma coisa, mas eu consegui, eu fui pesquisar essa até, entrei aqui, minha esposa está assistindo um seriado na Netflix e eu entrei aqui para pesquisar essa informação que a pessoa me perguntou, mas eu acabei tendo a informação e uma outra informação adicional. Às vezes a pessoa me pergunta, ah, Chaveira Bel, minha TV não roda, YouTube não roda internet, não está rodando, como é que eu sei fazer um teste para que essa TV, para que a imagem me diga o que está vindo de transmissão de dados para ela e o quanto que está vindo, o quanto que não está vindo, se minha internet está chegando, no caso, eu sempre falo que minha internet é de 5, por enquanto é de 5 mega e eu descobri que dá para saber, não, eu descobri que no Netflix dá para saber, talvez por um... Não sei se eu sou um aplicativo do Netflix, mas eu descobri agora, eu vou colocar para o pessoal, nesse vídeo eu já vou colocar, mas é no botão de informações, uma coisa, tá, mas é uma besteira que você vai falar, Mas não é tão besteira assim para você que tem dificuldade para ver que o seu Netflix, seu YouTube, o seu internet cai, né, então você apertando o i, aqui, ó, eu descobri isso, ó, não quer descobrir, né, ó, aqui a reprodução e a velocidade, Na verdade, eu vou soltar aqui, eu só vou colocar em mudo, vou soltar, colocar em mudo para não dar direitos autorais, estou reproduzindo, né, uma mídia aqui, e aqui, ó, está rodando, Está informando, está informando, o vídeo, né, quantos megabytes está chegando, o idioma e legendas, pode ser, pode ser que seja somente do, 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 do sistema que eu estou usando, no portal que está me fornecendo esses dados, Que, no caso, é o Netflix, mas você já tem uma noção do que está vindo para você, ó, aqui está vindo 1.10 megabytes por segundo, né, 480, barra 480, aqui está o tempo, né, Pode, pode ser que seja apenas um drive do aplicativo, né, do, do, do portal de serviços, mas você verifica aqui, ó, a minha TV está sendo, é, redirecionada à internet com 1.1 gigabytes de, de memória, Ela está me pedindo aqui, ela está me, me entregando, o, o sinal, ela está me entregando aqui, ó, então, estou mostrando para vocês, Você que tem dúvidas, tá, ah, não, não, não pega tal coisa, aperta o botão de informações, para verificar esse sinal aqui, para ver se vai te ajudar, Porque se isso aqui não, se ele estiver abaixo do que isso, ele pode estar travando, aí, pessoas me perguntam, ah, mas não está chegando aqui, E, ah, está travando, o YouTube está travando, alguma coisa assim, tenta, verifica se no, também no YouTube, ou na internet, Essa informação, ela é te passada, porque se ela é passada, você tem noção de quantos megabytes está vindo para a tua TV, no caso da TCL, E quanto o teu roteador está te entregando, às vezes não consegue te entregar, por causa da, da parede, né, dos bloqueios, né, Porque o roteador, ele tem limitações, e dentro dessa limitação, você consegue, é, posicionar o, o cabo, o roteador, Ou você coloca, que nem eu falei, eu dei um exemplo, tem algumas pessoas que tem necessidade de colocar o ADSL, lá atrás, dela, Cadê, deixa eu, está sem, está sem, está sem coisa aqui, mas, o ADSL, por que ADSL? Porque ADSL vai fazer com que a velocidade do roteador, cheio com, mais alta do que o Wi-Fi da TV, você pode estar usando, Só que você precisa de uma extensão, do, do teu roteador, que, está num, um lugar, é, no lugar extremo, é, e, 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 esmo, ou, né, ele pode estar perto da TV, Mas, se estiver perto, não tem problema, mas, estiver longe, você pode utilizar esse mecanismo, tá, Ver, aqui, o vídeo está pedindo megabytes, ele está, está entregando, né, mas, se ele, se ele estivesse travando, Então, mais uma informação, se foi útil, você clica, você gostou, se você não gostou, eu espero, clica aí, tá, me ajuda nesse canal aí, Uma coisa que eu descobri, tá, e, mais coisas que eu descobri, descobri da TCL, eu vou estar colocando aí, tá bom, pessoal? E, até o próximo vídeo, fico com Deus, tchau, tchau.